Charada, Charada, Charada Brasileiro Com certeza que eu levar, seu dinheiro vou levar, esclamações da vitória Brasileiros, amedalos, suicida, será que vai mudar sua vida? O bote, o bote do Charada, ele não liga pra nada, e essa é minha marca, por isso você me pegar Brasileiro, amedalos, suicida, será que vai mudar sua vida? Brasileiro, amedalos, suicida, será que vai mudar minha vida? Oh, 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 oh Charada, Charada, Charada Brasileiro Charado, charado, charado brasileiro! Brasilia, com a vida, suicida, gera que mal da sua vida Brasilia, com a vida, suicida, gera que mal da sua vida Brasilia, com a vida, suicida, gera que mal da sua vida